Música Depois de vocês me pedirem muito, mas muito mesmo, eu finalmente estou aqui com 5 farms essenciais para o Minecraft Bedrock Edition Oi, eu sou o Geneia e hoje mano, como vocês viram eu falando aí, virando o título, eu trouxe aqui 5 farmzinhas simples e fáceis E que você precisa no seu mundo de survival no Minecraft Bedrock Eu já fiz bastante vídeos de 5 farms, porém eu sempre fazia no Java e vi uma chuva de comentários dizendo Faz no Bedrock, me ensina a fazer no Bedrock, funciona no Bedrock Aí eu pudi e agora eu vou fazer aqui mano, e se vocês não deixar o like eu vou ficar bolado Se vocês não deixar o comentário eu vou ficar bolado Então se inscreve aí no canal já para não perder os próximos vídeos né E se vocês gostar muito eu posso trazer mais vídeos como este aqui E logo logo eu estarei começando uma série no Minecraft Bedrock, uma série Survival Então se inscreve aí, também vou começar uma série em dupla de Skyblock começando no Nether Então mano, vai ter muita coisa nova vindo no canal, vai continuar os vídeos de diferenças entre Minecraft Bedrock Tem muita coisa aqui velho para vir no canal, então se inscreve E quando começar essa série que eu estou falando mano, vocês cliquem Se ela aparecer na notificação vocês cliquem Se ela aparecer na tela inicial vocês cliquem, vocês cliquem porque vai estar muito bom E mais uma coisinha, eu quero agradecer a todos vocês, o canal está crescendo incrivelmente rápido A gente está ganhando aí mais de mil inscritos por dia mano, eu estou em choque com isso, eu estou muito feliz Se continuar nesse ritmo a gente chega a 100 mil inscritos muito rápido, talvez ali mês que vem, não sei Então mano, se inscreve aí muito, manda para o seu amigo para a gente chegar a 100 mil inscritos que eu vou fazer um especial Que eu tenho certeza que ninguém nunca fez aqui no YouTube mano, então é isso mano Vamos lá para a primeira farm velho, a primeira farmzinha que eu tenho aqui para vocês é uma farm de Enderman muito simples E é o seguinte mano, para fazer essa farm você primeiramente já vai ter que ter ido para o The End e matado o dragão do fim né Porque assim, eu não sei se você sabe, mas construir aqui no The End com o dragão aqui não é muito fácil Então você mata o dragão e depois vem aqui para fazer a farm né mano E bom mano, basicamente essa farm de Enderman é uma farm bem simples tá, tipo assim Aqui no Bedrock ela não é tão eficiente quanto no Java, a maioria das farms aqui no Bedrock não são tão eficientes Porém, dá para você conseguir bastante Ender Pearl aqui e é bem interessante né mano Então eu vou ensinar a fazer isso aqui para vocês agora velho E mano, é o seguinte, os materiais necessários para fazer essa farm são basicamente esses aqui Você vai precisar de 8 botões, 9 funis, armazenamento aqui e tal Você vai precisar de uma picareta porque vai ter que cavar muitos blocos Bastante pérolas do fim para spawnar um Endermite que vai fazer os Endermites ficarem bravos Uma bigorna e uma etiqueta para poder renomear Endermite para ela não sumir né E bom, primeiramente você vai achar um lugar aqui no mapa tá ligado E vai cavar um lugar assim de 3 de profundidade ó E a partir desse bloco aqui você vai cavar 42 para baixo mano A partir desse aqui 42, no caso contando daqui de cima você vai ter que cavar 42, 43 no caso 1, 2, 3 até 43 mano Se quiser usar as coordenadas ali para fazer umas contas também é interessante Mas basicamente é 43 blocos né E bom, depois que você tiver cavado seu buraco aqui ó mano Você vai subir 4 blocos aqui mais ou menos ó E vai fazer tipo um casulinho assim com blocos Survival é um pouquinho mais complicado porém é tranquilo Eu já fiz várias vezes essa farm survival e mano é bem de boa Aí agora você vai colocar 2 trilhos aqui e vai começar a jogar a pérola do fim aqui ó mano Até nascer um Endermite aqui mano Você vai ficar fazendo isso aqui por muito tempo tá ligado E olha só véi, depois de um bom tempo você pode ter sorte de spawnar ele rápido ou não Aí você vai renomear aqui para qualquer coisa Eu vou botar aqui A porque eu odeio essa Endermite Eu vou botar A, o nome dela vai ser A porque quem dá nome para uma pessoa de A odeia né Mas enfim ó, agora você vai colocar aqui um carrinho Eu vou colocar ela dentro desse carrinho tá ligado E basicamente você vai alocar a Endermite bem no meio aqui ó E vai colocar um painel Não faça isso tá, você vai colocar ela Você vai colocar o painel no caso aqui embaixo ó mano Você vai colocar o painel e depois quebrar esse bloco para ela cair em cima tá ligado E olha só como é que eu estou fazendo para levar ela lá para cima de novo gente Prontinha véi, ela já está aqui de novo E mano, na moral isso é muito divertido véi E agora Eu desisto E gente, pela última vez eu vou mostrar para vocês A gente vai colocar, vai quebrar tudo aqui em volta E vai deixá-la aqui em cima desse vidrinho ó mano Ele lá tem que ficar em cima desse vidrinho Para não dar de teleportar nem o Enderman aqui para se me bater nela tá ligado Aí agora você vai pegar os seus botões e vai colocar aqui nesse canto Porque o Enderman aqui, ele pensa que isso aqui é um bloco cheio e vai se jogar mano Então basicamente aqui, essa parte já está pronta A farm aqui ó, quando os Endermens caírem aqui eles já vão estar com a vida baixa né Então agora o seu próximo passo é colocar aqui ó Ao invés de blocos aqui você vai trocar por funis tá ligado Só tem que se livrar dos Endermens que eles vão encher o saco um pouco Mas é isso aí véi Nada que uma espada não resolva né Sass Pronto véi Aí agora a gente vai quebrar aqui ó mano Fazer uma salinha para a gente ficar aqui e vai colocar os baús desta forma E depois você pode quebrar tudo aqui Volta porque o Enderman ele tem 3 blocos de altura mano Então você pode quebrar até lá em cima que eles não vão conseguir sair ó No caso aqui você não pode quebrar porque eles vão conseguir sair Mas até aqui não tem problema porque eles tem 3 de altura e aqui só tem 2 né mano Olha que coisa linda E depois de ser feito isso mano a sua farm de Endermen está totalmente pronta Você pode usar para coletar XP e pérolas do fim aqui Ela até que é bastante eficiente tipo não é igual a do Java como eu disse Mas é só você ficar aqui que vai começar a cair uns Endermen boladão né mano Às vezes você pode ter que subir lá para cima também para dar uma melhorada na eficiência Mas é basicamente isso aqui ó velho E bom minha gente para continuar a nossa lista nós temos logo em segundo lugar Como você pode ver aqui na minha mão né Uma farm de pesca AFK muito simples que Mano isso farm aqui te dá muita coisa tá ligado Quanto mais você ficar aqui mais coisa você vai ganhar Quanto melhor sua vara mais coisa você vai ganhar Essa aqui tá boladona Você pode conseguir livros encantados Pode conseguir ferramenta encantada Pode conseguir um monte de coisas interessantes aqui Sela, etiqueta E é só você ficar aqui ó mano Você ativa o seu auto clicker aqui Só você ficar aqui e tal Ativa o auto clicker E de repente vem um peixinho E você pega né mano E bom os materiais necessários são estes aqui ó Mano ela é bem simples de fazer tá ligado Olha só mano Primeiramente você vai cavar assim ó Um buraquinho assim desse jeito Vai colocar dois baús aqui Aí coloca dois funis Padrão bonitão né Aí você vai pegar seus blocos de construção Essa pedra lisa pode ser qualquer bloco tá Não necessariamente esse bloco aqui Você vai vir exatamente um bloco para cada lado assim E fazer um negocinho mais ou menos assim ó Depois vai colocar dois ganchos de armadilha E uma linha tá ligado Aí nessa parte aqui você vai colocar um bloco aqui ó mano E vai pegar seu alçapão tá ligado E vai colocar ele aqui ó Desse jeito que você tá vendo aqui ó Aí você vai colocar uma tocha de headstone aqui Uma headstone e um bloco E vai ativar isso aqui Depois você faz o seguinte mano Você vai colocar uma placa nesse lugar E coloca água em cima dessa trapdoor E sua farm está pronta Sim mano é só isso Você fica exatamente aqui ó Cuida pra não chegar muito perto Senão você vai subir aqui e tal Mas você fica aqui e é GG ó mano Aí você joga ali a varinha Ela vai ativar lá E pronto né mano Aí você vai vir aqui mais ou menos Ó ficar aqui nessa quininha E vai jogar a varinha ali ó Essa aqui provavelmente é a farm mais simples Que eu ensinei aqui nesse vídeo pra vocês mano E ela gera bastante coisa Além de gerar comida pra você né Porque ela gera peixe É uma farm de peixe né É uma farm de pesca Em terceiro lugar mano Nós temos aqui uma farm de... Farm de galinha Tá ligado? Uma farm que gera aqui pena e frango cozido pra gente Uma farm muito boa Muito eficiente Você só deixa no seu mapa Ela vai ficar gerando pra sempre Até é muito fácil de fazer também Então eu vou ensinar a vocês a fazê-la agora Os materiais são estes aqui ó No caso este ovinho de galinha Você não vai conseguir no survival Mas você vai precisar de muita galinha pra colocar Aqui pra elas ficarem botando ovos aqui né mano Bom pra você fazer ela mano Primeiramente você vai colocar um baúzinho assim Um funil Aí você vai colocar uma laje de pedra lisa em cima dela Aí eu quero que o senhor cavalo saia daqui meu querido Por favor Obrigado Aí você vai colocar dois vidros aqui ó mano E um bloco de apoio aqui no meio Pra você colocar dois blocos assim ó Presta bem atenção Tá ligado? Aí agora você vai pegar esse alçapão aqui Pode ser qualquer alçapão no caso E vai colocar neste lugar aqui Pra você poder deixar as galinhazinhas ali paradas né Depois você vai colocar um bloco neste lugar aqui E vai colocar um ejetor neste bloco aqui ó mano Só tem que fazer ele ficar virado pra dentro aqui Se precisar quebrar aqui também ó Tranquilinho depois você bota de novo seus vidrinhos né Depois você vai vir aqui neste lugar Vai colocar um bloco aqui só pra... Eu coloquei só pra demonstrar Mas você vai colocar uma headstone aqui E um observador virado pra baixo aqui ó mano No caso você vai quebrar aqui Vai colocar um observador virado pra baixo E vai colocar um bloco aqui com uma headstone tá ligado? Aí em cima do observador você vai colocar um comparador Com um funil em cima do ejetor mano Porque quando cair um ovo aqui dentro do funil O observador vai detectar o funil com o item Vai jogar uma... Vai atualizar o bloco Que vai alimentar aqui a carga do observador O observador vai alimentar essa headstone Que vai alimentar esse bloco E jogar o item pra fora É um sistema pequeno mas um pouco complexo né Aí você vai colocar sua lava neste lugar aqui ó Ela vai ficar assim E vai colocar alguns vidros aqui ó mano Desse jeito que você tá vendo aqui né Aí agora você pode fechar aqui com laje Pra as galinhas não poder fugir E depois você vai ficar atacando ovos aqui mano Pra as galinhas... Pra evitar que as galinhas... Se você tem problema com a galinha Coloca assim ó mano Coloca um bloco e fica jogando um ovo por vez Até lotar lá tá ligado? Jogando vidrinho ali ó Só que tem que cuidar pra jogar bem lá dentro Senão você vai ter problemas Das galinhas nascendo aqui fora Mas é basicamente isso Você vai lotar tudo aqui de galinhas E a sua farm vai estar pronta mano Vai ficar igual essa aqui Sempre que a galinha botar um ovo vai ativar aqui Que vai jogar o pintinho aqui E vai crescer Quando a galinha crescer ela vai virar uma galinha adulta E se você precisar crescer ela rapidamente É só você dar semente pra ela aqui ó Quarto lugar mano A gente tem uma coisa aqui que é muito útil tá ligado? Não é bem uma farm Mas é uma fornalha industrial Feita aqui com fornalhas né? A gente tá em 2020 mano Você usa isso aqui Você... Não, não usa isso aqui mano Usa fornalha industrial que é mais legal né Eu tô falando isso mas eu sempre usei fornalha normal Beleza Tá, olha só Basicamente isso aqui é uma fornalha industrial Bem simples tá ligado? Muito fácil de ser feito E que você coloca suas carnes aqui em cima Neste baúzinho aqui né Deixa eu desligar aqui ó Os baúzinhos vão vir Vão parar aqui Depois você joga só a sua coisa crua no lugar Aqui Aí liga né E vai alimentar com carvão lá Só que no caso aqui só tem uma carne Então tá tranquilo Mas ao invés de levar aqui 10 minutos pra queimar um pack de itens Ele vai levar 1 minuto Porque são 10 fornalhas Então tipo Reduz o tempo em 10 vezes E quanto mais longa você fazer Mais rápido Só que mais recursos você vai gastar né Falando em recursos Os recursos necessários pra fazer essa farm São estes daqui ó mano E aliás falando em recursos Por que você não minera o like aí Pra conseguir uns recursos muito bons Que é as notificações de uns vídeos aí Minera o botão de inscrição aí Deixa um like muito bolado pra gente E inscreve aí Pra não perder os vídeos Dessa série maravilhosa Então vamos continuar aqui né Olha só Vamos pegar esses itens aqui É basicamente isso aqui Que você vai precisar Tá ligado Aí eu tenho uma setezinha Aqui pra você ó mano Vocês tão vendo ali a minha posição Você vai ir num lugar Que a posição do lado esquerdo No caso o X Que é Tem o 37, o 4 e o 76 O 37 Tem que ficar numa posição aqui Que basicamente O 38 Aumenta lá ó mano Você vai fazer essa farm virada pro lado Que ele aumenta ou diminui Não pra esse lado aqui ó Você vai fazer pra lá basicamente Por quê? Porque os trilhos aqui São todos bugados no bedrock Então pra evitar conflito Você faz isso aqui Desse jeito que eu tô falando pra vocês Senão você vai ficar meia hora Tentando botar trilha aí E não vai conseguir Você vai cavar um buraco de 10 Vai pegar aqui os funis E vai colocar 10 funis dessa forma Depois você vai colocar 10 fornalhas também Do mesmo jeito que a gente colocou os funis Você segura Você agacha pra colocar a fornalha em cima Senão não dá pra colocar E vai colocando funis assim ó mano Um em cima E um atrás da fornalha Tá ligado? Você na frente também Enfim é só pra mostrar pra vocês ó mano Cuida pra ver se todos os funis Estão ligados nas fornalhas Nesse funil de baixo Os carvões vão entrar E nesse de cima Vai entrar o item Que vai ser queimado né mano Aí você vai vir aqui Nesse último bloco Vai colocar dois blocos Mais um bloco aqui E vai fazer a mesma coisa Aqui ó mano Aí você vai pegar duas tochas Vai colocar uma tocha aqui E outra tocha aqui E vai passar trilhos aqui ó mano Você vai colocar trilhos Em tudo isso aqui E depois vai colocar trilho Aqui também ó mano Se no caso a gente tivesse feito Essa farm virada pra lá Ela bugaria todos os trilhos Do jeito que bugou aqui Mas aqui não é tão Tão problemático Isso aqui por enquanto né Agora a gente vai cavar aqui Dois bloquinhos Colocar um baú Quebra aqui Coloca dois vidrinhos em cima né Colocar nossa lâmpada de redstone Pra saber se a farm tá ligada Ou não E coloca bloco aqui ó mano Você já pode colocar Sua alavanca aqui tá E sobe aqui ó Quatro blocos de altura Tá ligado? Aí Agora você vai vir aqui Com seus trilhos E vai continuar vindo E aqui você vai colocar o teu trilho Acabando Aqui você coloca dois blocos E mais trilho Desse jeito No caso aqui vai acabar também O trilho do mesmo jeito que acaba Porque essa tocha Vai ativar esse trilho E esse trilho ao mesmo tempo Tá ligado? Agora você vai vir nesse trilho E colocar um funil Com um baú duplo em cima dele Ó Aqui vai ser onde coloca Os carvões Depois você pode pegar Umas moldurinhas E colocar aqui Só pra bonito mesmo E coloca seus trilhos Com seus carrinhos Com baú mano E basicamente Sua farm tá pronta Tá ligado? Você coloca aqui Um minerinho de ferro Pra representar Que aqui vai os itens Que você vai queimar E coloca aqui Um carvãozinho Pra representar Que aqui é o combustível E espera Encher pelo menos Um pack aqui No baúzinho Ó mano Pra ele distribuir bem Senão vai ficar Distribuindo tudo errado Então espera Encher tudo aqui atrás De preferência né Aqui já encheu Uma quantidade Que eu acho decente Ó Aí Você só vai ligar aqui Pá E vai começar a encher Todas as fornalhas Olha mano Começar a vir carvão Vai começar a vir os ferrinhos E já já Começa a vir vários ferros Aqui pra dentro Na moral Isso aqui Eu dou nota 10 Isso aqui é uma das coisas Mais úteis do Minecraft Na minha opinião Que eu nunca fiz Porque Sei lá Eu fico com preguiça Mas eu acho muito útil E com certeza Na minha nova série Que tá vindo aí Eu vou fazer ela Bem no começo E bom minha gente Infelizmente Chegamos na última farm Mas não se preocupem Que logo logo Tem mais E olha só Esta farm aqui É basicamente Uma farm De trigo Tá bom E bom Basicamente Esta farm aqui Não tem muito Que eu mostrar Pra vocês É bem simples Só de olhar Vocês já vão entender Mas olha só Basicamente Ela funciona assim Tem carreiros Aqui né De plantações E sai slime Não vai quebrar Minha plantação Olha só Aqui quando eu ativar Isso aqui Ela vai ativar Toda essa água Que vai escorrer Por tudo isso aqui Trazendo todos os trigos E sementes Diretamente Aqui Pra estes funis E vai cair tudo no baú Né mano Olha só Vai vir tudo pra cá E basicamente Isso aqui é a farm Tá ligado Tipo Tem alguns trigos Que tão ficando aqui Se você quiser evitar isso Você coloca duas camadinhas De vidro Mas enfim mano O que eu tenho que explicar Pra vocês É o seguinte São várias camadas De sete blocos Todas elas Tá ligado Tipo Essa aqui Tem sete blocos Pra água escorrer Porque no oitavo Ela cai E anda mais sete No oitavo Ela cai E anda mais sete Vou fazer uma carreirinha Pra mostrar pra vocês Mas é basicamente Isso aqui Ó 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 né Aí no oitavo Ela cai E fica fazendo isso aqui E essas coisinhas De água do lado É basicamente Porque ela tem que ser Alimentada por água né A água ela corre Aqui ó Deixa eu desligar aqui Como ela tem Oito blocos de altura Uma água de um canto É responsável por irrigar Metade da farm E outra água É responsável por irrigar Outra metade Você pode fazer essa farm Milhões de vezes maiores Tá Então tipo Você pode fazer vários Pra lá Vários pra cima Tipo De lá Cavar até lá embaixo E fazer até lá em cima Deve ser muito louco Ver uma dessa funcionando Gigantona Mas não tem muito sim O que eu explicar pra vocês Vocês já devem entender aqui Ó É basicamente Oito bloquinhos de funis aqui Ligados direto no baú Aí as aguinhas Eu recomendo fazer ela Cavada no chão Ao invés de fazer pra cima Pra não dar tanto trabalho Pra ficar colocando bloco e tal Vai precisar de materiais É isso aqui mais ou menos Ó mano São só materiais de construção né Vai precisar de oito funis Dois baús Muito bloco de construção Muito vidro Se quiser fazer com vidro Isso aqui Oito ejetores Oito redstone E oito baldes Pra cada sessão Dessa farm né mano Isso aqui é basicamente Aumenta pra quantidade De farms que você fazer mano Mas é basicamente Isso aqui né Assim Se você quiser muito O tutorial disso aqui Eu acho que é bem simples Você já deve ter entendido Pelo que eu já falei Mas se você quiser muito 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 mesmo Comenta aí embaixo Que eu posso fazer um tutorialzinho Específico pra essa farm Porque ela é um pouco longa Um pouco extensa E meio chatinha de fazer né mano Mas é uma farm bem simples E que você consegue fazer Aí bem no começo do seu mundo Você precisa de água E um pouquinho de ferro E um pouquinho de ferro E um pouquinho de ferro Que eu posso fazer Eu modificarei E um pouquinho de ferro E um pouquinho de ferro Eu amo Eu vou ir Eu vou release E um pouquinho de ferro É um pouquinho de ferro Obrigado.